It's a Flashback, manda aqui um abraço pra Dona Naí, a sogra do Richard, tudo bom Dona Naí? Dona Naí, vou falar um negócio pra senhora, o Richard, não sei se a senhora conhece o Richard, né? É um garotão que só pesca com uma vara enorme na mão assim, é, o pessoal tá sabendo que ele foi pescar e ele segurou a vara assim e uma garota deu um beijo nele, a senhora viu isso Dona Naí? Então Dona Naí, fica esperto, tá bom? E ele falou que ele adorou a refeição que a senhora fez hoje pra ele e domingo que vem vai filar uma boia, filar uma boia na casa da senhora de novo Dona Naí, Dona Naí, é Naí, tá bom Dona Naí? Tá entre nós, o Richard ama a senhora, ele é apaixonado pela senhora, tá? Ele é apaixonado pela senhora e a senhora ama ele? Aí sim, ele falou assim, Toninho, eu amo ela, ela é minha sogra preferida